Que hoje vai ter baile e muita putaria Que essas menina no baile oi do ele Que ela quer sarrar e vem sentar por cima Que hoje eu vou tacar na bucetinha Que hoje eu vou sarrar na bucetinha Que hoje eu vou tacar na bucetinha Então sa, sobe, peca na pistola, então brota Então sa, sobe, peca na pistola, tu gosta